Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A Escola Online está juntinho com vocês. Voltamos aqui, iniciando agora o PET 2. E eu não vim sozinha, olha quem veio aí comigo. Dicão veio aí para acompanhar nossa aula e dar aí dicas para vocês de estudo, tá bom? Então essa é a semana 1 do PET 2 e nós vamos falar sobre matérias e suas propriedades. Esse PET veio bem legal, né? Com um raciocínio didático bem bacana. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, pessoal, eu peço para vocês para se inscreverem aqui no canal da Escola Online. Ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. Nós temos agora novidades, né? Nós vamos ter agora aulas de matemática do ensino fundamental dos anos finais, de sexto a nono ano. Então aí, ó, se você conhece alguém, indica para vir. Vira aqui no canal da Escola Online as aulas do ensino fundamental de matemática. Outra novidade da Escola Online, pessoal, aí o Dicão está mostrando, olha aí. Com a folha de redação, agora a Escola Online toda quarta-feira, a gente tem live com temas atuais que podem aí cair com o tema da sua redação do Enem. Então, estão aí no primeiro ano, pessoal? Mas tem que se preparar, tá bom? Outras novidades em relação ao Enem está por vir. Vamos aí vir de cara nova no nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Serão aulas ao vivo. Então, ó, fique ligado aí nas novidades. Todas as novidades, onde que vocês vão? Lá no nosso Instagram. Se inscreva lá, nos siga lá e aí vocês vão ficar por dentro de todas as novidades. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Então, pessoal, vamos aqui iniciar o nosso estudo da matéria. Primeiro, defina matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa lugar no espaço. Ou seja, toda matéria, ela vai possuir massa e volume. Tá bom? E aí, nós vamos iniciar o nosso estudo da matéria pelos estados físicos. Nós, aqui no primeiro ano, estudamos em relação ao estado físico da matéria, três estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso. Aqui, em cada desenho, tá? A representação de cada um desses estados físicos. Vamos considerar que cada bolinha aqui represente uma substância. Por exemplo, água. Cada bolinha dessa aqui é uma molécula de água. Tá bom? E aí, pessoal, no estado sólido, nós vemos aqui uma estrutura organizada, toda juntinha, toda próxima. Aqui, no líquido, já tá um pouco mais distanciado uma molécula da outra. E aqui no gasoso, a gente vê um distanciamento ainda maior. Além de visualizar aqui, né, a representação, essa diferença, nós precisamos saber caracterizar os diferentes estados físicos. A primeira característica que vai nos ajudar a diferenciar o estado físico do outro vai ser o volume. A gente fala, né, que o volume, ele é fixo no estado sólido. Por quê? Independente do tamanho do recipiente, né, o volume do estado sólido, ele é fixo. Por exemplo, um cubo de gelo ocupa determinado volume. Esse mesmo cubo de gelo, se você colocar ele num copo, ele continua ocupando o mesmo volume. A mesma situação aqui para o líquido. O líquido também possui um volume constante. Por exemplo, você tem 50 ml de água dentro de uma garrafa. Se você pegar esses 50 ml de água e colocar num copo, continua sendo a mesma quantidade, o mesmo volume. Continua sendo 50 ml de água. Já, pessoal, a substância no estado gasoso, o volume é variável. O volume vai depender do volume do recipiente no qual essa substância se encontra. Se nós temos aí um recipiente no qual nós temos uma substância gasosa de volume de 1 litro, a minha substância vai ocupar esse volume total do recipiente. Agora, se eu pegar aquela mesma substância gasosa que está naquele recipiente de 1 litro e passar para um recipiente de 2 litros, o volume agora vai, da minha substância gasosa, vai ocupar esses 2 litros desse recipiente. Tá bom? Então, o volume de um estado gasoso é variável e o volume do estado sólido e líquido é fixo. Já a forma, pessoal, é muito importante aqui. Somente a substância no estado sólido que mantém a sua forma fixa. Um cubo de gelo sempre será um cubo de gelo, certo? Agora, se a substância for líquida, se eu coloco água num copo de fundo redondo, vai ser diferente a forma dela se eu colocar ela num copo de fundo reto, certo? Por quê? Porque o líquido vai tender a ter a forma do recipiente no qual ele se encontra. O mesmo é válido para o gás, também o volume é variável. E a forma também, né, que nós estamos aqui falando. A forma do estado gasoso vai depender da forma do recipiente, ok? E vamos aqui falar um pouquinho de energia. Essa energia, ela vai estar diretamente associada com o grau de liberdade que essa molécula tem em movimentar. Essa energia não está aqui falando explicitamente de nenhum tipo de energia, mas a gente pode entender que é uma energia total na qual essas moléculas vão ter. Pelo fato de aqui no estado sólido as moléculas estarem bem juntinhas, bem unidas, bem próximas, restritas, né, a esse movimento, no estado sólido nós falamos que a substância tem uma energia mínima. À medida que ela vai ganhando energia, ela vai se movimentando mais e se afastando. No caso, o líquido, né, ele recebe energia, uma substância sólida recebe energia e vai passar para o estado líquido. E aí nós falamos que o líquido tem uma energia intermediária. Se o sistema ainda é adicionado mais energia, as moléculas ainda vão ter uma maior movimentação, né, E aí a gente fala que o estado gasoso é o estado que possui a energia máxima. Outras duas características que nós vamos aqui falar é em relação à força de atração. A força de atração vai ser a força com que vai fazer com que as partículas fiquem próximas. Então a gente considera que aqui no estado sólido essa força é máxima, no estado líquido é uma força intermediária e aqui no estado gasoso a gente considera que essa força pode ser até desprezível, tá bom? E por último, para a gente fechar aqui, a quinta característica que é muito importante que vai nos ajudar a diferenciar um estado físico do outro vai ser em relação à sua organização. Como aqui, ó, no estado sólido as bolinhas que estão aqui representando as moléculas ou partículas estão bem próximas, bem juntinhas, o sistema ele está organizadíssimo, né? Então a gente fala que o estado sólido é o estado de máxima organização e o estado gasoso, as moléculas elas estão cada uma num movimento, né? E por ser moléculas, né, partículas que estão muito energéticas, elas são completamente desorganizadas. Então nós falamos que aqui é estar numa máxima desorganização. Aqui no líquido também a gente não vê nenhuma estrutura organizada. Então a gente fala que o sistema está desorganizado, tá bom? Diante dessas características, nós vamos fazer exercícios que vão contemplar aqui esse conteúdo. Lembrando, pessoal, se você quer ver essa matéria um pouco mais aprofundada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa aula teórica que está lá na playlist de Química, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, ainda falando do estado físico, mas agora a gente vai falar das mudanças do estado físico. Então o que ocorre? Aqui também a estrutura está nos ajudando a ver, né, o que está acontecendo. Aqui é o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido a gente está vendo, olha aqui, as moléculas todas organizadas, uma estrutura aqui, uma organização muito bacana, a gente está vendo aqui, a estrutura hexagonal, né? Já quando ocorre, né, um ganho de energia, vai ocorrer aí a quebra dessas interações entre as moléculas e vai fazer com que o sistema fique mais desorganizado, que é o caso que ocorre aqui, né, quando um sólido ganha energia e passa para o estado físico, está ocorrendo um fenômeno que nós chamamos de fusão. E aí, se continuar esse sistema recebendo energia, a gente fala que esse processo é a vaporização, transformando assim em vapor, certo? Ou uma substância no estado gasoso. E aí, pessoal, a diferença, né, do líquido para o gasoso, no líquido ainda tem algumas interações entre as moléculas que fazem com que elas fiquem unidas. Essa interação nada mais é, né, gente, que a força de atração. Quando você continua fornecendo energia, essas interações são rompidas e aí passa do estado líquido para o gasoso. Um processo que nós chamamos de vaporização. A vaporização, ela pode ocorrer de três formas. A evaporação, que é um processo lento, que ocorre abaixo da temperatura de ebulição. A ebulição, que é um processo de velocidade intermediário, que o processo ocorre na temperatura de ebulição. E a calefação é um processo muito rápido, velocidade muito rápida, mudança muito rápida, e ocorre numa temperatura superior à temperatura de ebulição da substância. Um exemplo de evaporação, podemos, por exemplo, falar da água, né? Uma roupa molhada, quando colocada no varol para secar, o processo ali, né, da roupa sendo seca com a temperatura ambiente, está ocorrendo ali a evaporação. Ebulição é quando realmente nós colocamos a água para ferver, e aí a gente está fornecendo energia, calor, e a água atinge a temperatura de ebulição, e começa, assim, a ocorrer a mudança de estado físico. E a calefação, gente, é, por exemplo, quando nós temos um ferro de passar roupa aquecido, e a gente borrifa a água, e aí, nesse caso, a água rapidamente passa para o estado gasoso. Então, esse é o processo de calefação. Nós temos também a mudança de estado físico de sólido diretamente para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. Esse processo de sublimação, né, gente, não ocorre com todas as substâncias, ocorre somente com algumas. E o processo de sublimação passa do sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado intermediário aqui líquido, tá bom? O processo inverso de gasoso para sólido é um processo que, ao se retirar calor dessas substâncias, né, que sublimaram, elas podem resublimar. Ou, a gente pode também falar que esse processo também pode ser chamado de sublimação, sublimação inversa ou deposição, ok? E quando nós temos o estado gasoso e ainda nós retiramos energia, pode ocorrer esse processo aqui, se formar o estado líquido, condensação ou também chamado de liquefação. E o estado líquido, se ainda continuar sendo retirado energia, pode, então, se solidificar pelo processo de solidificação e formar o sólido, tá bom? E é muito importante, além de você saber, né, o que está ocorrendo no processo, você está ganhando ou perdendo energia, é necessário também saber o nome dessas mudanças de estado físico, tá bom? Vamos aqui ver, né, essa mudança de estado físico que ocorre no decorrer de um aquecimento. Então, inicialmente, nós vamos ter aqui o gelo na temperatura de menos 30 graus Celsius. E duas informações são muito importantes em relação à água, tá bom? Essa informação, vocês precisam saber sempre. A temperatura de fusão da água é sempre 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Isso quando a gente considera uma pressão de 1 atm, ok? E aí, pessoal, nós aqui vamos iniciar no tempo zero, né, no início do sistema, onde a gente não está fornecendo nenhum calor, o gelo, né, nesse ponto A está na temperatura de menos 30 graus Celsius, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos aqui representar a curva de aquecimento. Se é curva de aquecimento, quer dizer que nós vamos fornecer calor. Então, à medida que o tempo, né, a gente vai fornecendo calor aqui de acordo com o tempo. E aí, pessoal, fornecendo calor, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai aumentar. Então, ela vai aumentar até chegar no ponto B, que é a temperatura de 0 graus Celsius. Quando nós estamos aqui falando de água, gente, a temperatura de 0 graus Celsius é extremamente importante. É a temperatura de fusão da água. E nessa temperatura, começa a promover aí a mudança de estado físico, do estado sólido para o estado líquido. Vai permanecer nessa temperatura até que toda a substância que estava no estado sólido passe para líquido. E a partir desse momento onde ocorreu a transformação completa do estado sólido para o líquido, e se eu ainda continuar fornecendo energia, vai ocorrer um aumento de temperatura desse líquido. E aí, pessoal, nós vemos aqui o aquecimento. Essa água, né, que passou para o estado líquido e eu, se eu continuo fornecendo calor, ela vai sendo aquecida. Vai sendo aquecida até chegar à temperatura de 100 graus Celsius. E essa temperatura é muito importante também para a água. É a temperatura na qual ocorre a ebulição. A água no estado líquido começa a passar para o estado gasoso. Enquanto houver essa mudança de estado físico de líquido para gasoso, a temperatura vai permanecer em 100 graus Celsius. A partir do momento em que todo o líquido se transformou em vapor e, se eu continuo fornecendo energia, o meu vapor ele vai sendo aquecido. Então, gente, isso aqui é uma curva de aquecimento que a gente descreveu, né? Desde o aquecimento do gelo, passando aqui pelo processo de fusão, depois o aquecimento do líquido, passando pelo processo de ebulição e chegando aqui no vapor aquecido. Esse gráfico é para a água, mas é um gráfico que toda a substância pura vai ter o mesmo comportamento. Qual que é esse comportamento, pessoal? Sempre nós, quando partimos do estado sólido, esse sólido vai ser aquecido até chegar no ponto em que vai ocorrer a fusão. Quando está ocorrendo a fusão, nós falamos que existe, coexiste as duas, os dois estados físicos, sólido e líquido. Depois, o líquido é aquecido e quando ocorre aqui ebulição, coexiste líquido mais substância no estado gasoso e depois a gente vai ter a substância no estado gasoso. Ok? Isso é para toda substância pura. Sempre nós vamos ter aí essa estrutura aqui, esse esboço sempre rampa, patamar, rampa, patamar, rampa. Ok? E aí, pessoal, nós finalizamos aí o conteúdo teórico e nós podemos ir para o exercício. Olha aí, o primeiro exercício, gente, nós temos o quê? Uma curva de aquecimento aqui de uma substância. Aí você fala assim, é curva de aquecimento da água? Não é. Se fosse curva de aquecimento da água, a primeira rampa aqui estaria na temperatura de zero grau Celsius e a segunda aqui, segundo patamar aqui, desculpa, primeiro patamar aqui constante estaria em zero e o segundo estaria em 100. Então, não é água. Qual substância que é, professora? Não informou no exercício. Olha aqui. A primeira atividade fala, o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Então, aqui, gente, 80 minutos daqui, o tempo vezes 10. Então, aqui é zero, 20, 40, 60, 80 e 100. Ok? Então, vamos lá. Pede na letra A, qual é a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida? Então, pessoal, vamos aqui. O que eu falei com vocês? todo gráfico de curva de aquecimento, né? Se inicia, aqui, falou, né? Que aqueceu uma substância durante 80 minutos. Como a gente tem aqui rampa, patamar, rampa, patamar, rampa, a gente pode afirmar que essa, inicialmente, começou aqui com o estado sólido. Aqui, a mudança de sólido para líquido, líquido, líquido para gasoso. Aqui, substância no estado gasoso. Na letra A, pergunta, qual que é a faixa de temperatura em que a permanece sólida? Então, gente, qual que é aqui? É esse intervalo aqui, essa rampa de aquecimento onde nós temos a substância no estado sólido. A partir do momento que atinge 20 graus Celsius, começa a ocorrer aqui a mudança de estado físico de sólido para líquido. Então, a faixa é até 20 graus Celsius. e 40 graus Celsius. E a letra C pergunta, qual que é a temperatura de ebulição da substância água? Então, gente, temperatura de ebulição é a temperatura de mudança da substância de líquido para gasoso. Ok? E a mudança de estado físico, ela ocorre na temperatura de 40 graus Celsius, como a gente pode ver aqui no gráfico. Certinho? Vamos para a próxima atividade. Observe as afirmações abaixo. As partículas que formam a substância no estado sólido, então, ó, no estado sólido, podem mudar de posição aleatoriamente. Gente, a gente acabou de ver a estrutura do sólido. Não, não pode mudar. A estrutura é rígida, né? As partículas que formam a substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas num retículo cristalino. Gente, isso aqui, ó, é uma organização de uma substância no estado sólido, tá bom? Também está errada. No estado gasoso, as partículas se encontram completamente afastadas umas das outras e em movimento desordenado. Corretíssimo, pessoal. Lembram lá a estrutura da substância no estado gasoso? Ela está completamente com movimento aleatório, desorganizada, com muita energia, logo, elas estão completamente afastadas umas das outras. E um litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão. Correto, pessoal? A substância no estado líquido ela possui volume constante, certo? Um litro de água num recipiente de um litro permanece um litro de água em um recipiente de 5 litros, ok? Então estão corretas 3 e 4 letra C. Bem tranquilo, né? Vamos aqui para a atividade 3. É uma atividade adaptada. Vamos lá. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Pessoal, dos 3 estados físicos que nós vimos, qual que é o estado físico mais desordenado? Sólido, líquido ou gasoso? O gasoso, né? É a máxima desorganização. desorganização. Então, dentre as opções está aqui, letra A, gás, B, líquido, sólido, líquido, sólido. Eu não preciso nem ler o que está escrito, gente. Vamos aqui, ó, resposta já correta. O gás é o estado físico de maior desorganização. Independente em que temperatura que esse gás esteja, ele sempre vai ser mais desorganizado que um líquido, seja ele estando próximo ou não do ponto de ebulição, seja um sólido próximo ou não do ponto de fusão, continua aqui, ó, sendo sólido, continua sendo líquido, ok? Então, não precisa nem ler as demais alternativas, a letra A já é a resposta. Muito fácil. Atividade 4. Com base na curva de aquecimento, tem que explicar por que em leiteiros com sistemas de banho-maria, aquelas que assobiam quando aquecidas o leite não derrama. Então, gente, novamente, vim aqui e trouxe o esboço para vocês da curva de aquecimento. Toda a curva de aquecimento, né, a substância do estado sólido, ela vai ser aquecida, vai começar o processo de fusão, depois, quando todo o sólido passou para o estado líquido, ela continua ainda sendo aquecida, então o líquido vai ser aquecido até que comece a ebulir, né, e depois de todo o líquido passar para o estado do vapor e continuar o aquecimento, esse vapor será aquecido, ok? Mas a pergunta é, se o leite, né, por que o leite não derrama quando ele está numa leiteira com o sistema banho-maria? Então, pessoal, se está no sistema banho-maria, o que é o banho-maria? Você vai colocar, né, nesse recipiente água e o leite vai ser aquecido ali, né, a água que vai ser aquecida e por transferência de calor, consequentemente, esse leite também será aquecido junto. Só que nós sabemos, né, gente, a mudança de estado físico da água líquida para o vapor é 100 graus Celsius. Enquanto estiver em banho-maria, o que isso significa? Vai ter água no estado líquido. Então, a temperatura aqui, né, desse aquecimento vai ser constante, vai ser 100 graus Celsius. como a temperatura de ebulição do leite é bem próxima a isso mesmo, 100 graus Celsius, o leite não vai chegar ao ponto de entrar em ebulição. Logo, ele não vai derramar, tá bom? Então, uma proposta aqui de resposta. Como o leite está em banho-maria, isso significa que é a água que está sendo aquecida e por transferência de calor, o leite também será aquecido. O sistema ficará constante, próximo a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, porque é a água que está sendo aquecida, certo? Enquanto o leite estiver em banho-maria. A temperatura de ebulição do leite também é próxima de 100 graus Celsius, mas como a temperatura do sistema permanece constante, o leite não irá passar para o estado de vapor e, consequentemente, não irá derramar. Agora, pessoal, se ali, nesse sistema banho-maria, toda a água passar para o estado de vapor, aí o meu leite vai começar a ser aquecido e aí, sim, se não estiver no banho-maria, ele pode derramar, certo? Então, toma cuidado aí. E a nossa última atividade, muito tranquila, vamos lá. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius. Gente, o que é fusão? Vamos lá. A fusão é a mudança de estado físico de sólido para líquido, ok? E o ponto de fusão do rubi é 2054 graus Celsius. Após o incêndio, foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que a gente pode afirmar sobre a temperatura das chamas do incêndio durante o incêndio? Justifico sua resposta. Bom, pessoal, muito tranquilo, né? Se o ouro ele derreteu, quer dizer que a chama, o calor ali atingiu a temperatura de fusão do ouro, né? Mas como o rubi permaneceu intacto, né? Permaneceu no seu formato, a chama não chegou na temperatura aqui de 2054. Porque se tivesse alcançado essa temperatura, o rubi também estaria deformado, o que não foi o caso. Então, as chamas, elas atingiram, sim, no mínimo foi aqui no valor de 1064 graus Celsius, podendo sim ser maior do que esse valor, mas é um valor maior que não pode ultrapassar 2054 graus Celsius. Certinho? Então, uma proposta aqui de resposta para vocês. Pode-se afirmar que a temperatura das chamas do incêndio foram igual ou superior a 1064 e inferior a 2054. Como o ouro derrete durante o incêndio, a temperatura das chamas alcançarão a temperatura de fusão do ouro. E como o rubi manteve o seu formato, as chamas não alcançaram a temperatura de 2054 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do rubi. Certinho? Então, gente, nesse momento, nós fechamos aqui a nossa aula da semana 1 do PET 2. Muito feliz, né? Que bom que você chegou até aqui porque agora eu tenho uma novidade para contar para você. Eu e quem? O dicão que veio aqui. Nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais vai iniciar agora no fim de maio. Serão aulas gratuitas ao vivo que nós vamos aqui disponibilizar para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Quer saber mais? Acompanhe o nosso Instagram. Lá a gente vai colocar todas as novidades referentes a esse projeto que nós estamos aí nos dedicando há algum tempo já. Tá bom? E se você teve alguma dúvida nessa aula deixa aí no comentário eu vou ler vai ser um prazer responder tá bom? E deixa o like se você gostou. Tchauzinho pessoal até a próxima semana.